Não há Deus maior, não há Deus melhor, mas em casa é filho que não fala com a mãe, é filho que não fala com o pai E a Bíblia diz, filho honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra A gente vê pai dentro da igreja, cantando hino, chorando, mas em casa também tem pai que não fala com o filho Tem pais que porque os filhos não estão dentro da igreja, estão profetizando desgraça na vida deles Tem pai porque o filho está bebendo, está nas drogas, está dizendo aquilo vai para o inferno E eu lembro de pessoas dizendo, crentes dizendo para minha mãe, a Paulete já é do capeta A minha mãe dizia, não, eu não gerei filho para o capeta Sabe de uma coisa queridos, quando os meus pais chegavam da igreja O meu pai falava para minha mãe, Maria, cadê o nenê? A minha mãe dizia, expedito, o nenê já foi Meu pai chegava às 11h30 da noite da igreja Aí ele falava assim, Maria, abre o portão E a mãe dizia, expedito, onde você vai às 11h30 da noite? Eu vou buscar a herança que Deus me deu Sabe de uma coisa? Já imaginou um pastor Porque Deus ainda tirou meu pai da Assembleia de Deus e levou para Deus e amou Meu pai pegava o carro às 11h30 da noite e vinha para as bocas Eu ficava aqui na Rego Freitas, na Major Sertório, na Taliba Leonel Todas essas avenidas que eu não era travesti E eu lembro que eu ficava, hoje você vê normal Mas naquela época, eu com 14 anos já estava nas esquinas Quando meu pai chegava, eu só de bota, de calcinha com os seios de fora Quando o carro do meu pai parava, os travestis deitavam Paulete, o pastor, não dava tempo de eu me cobrir E eu pelado Eu disse, agora vai ser uma bacharia Meu pai parava o carro na minha frente Descia Abria um sorriso E dizia Filho Jesus te ama E ele mandou eu vir te buscar Ele dava o braço E eu pelado Ele abria a porta do carro e eu entrava Aí ele pegava um casaco e me cobriria Quando ele entrava no carro, eu dizia Agora ele vai Falar tudo o que eu precisava ouvir Ele sentava no carro e dizia Eu tenho certeza, filho Que Deus vai te levar a nações Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito Porque todos os dias quando eu dobro o joelho Todos os dias quando eu dobro o joelho Ele diz Não abandone A herança que eu te dei Sabe, amados Eu descobri uma coisa Eu tive o melhor pai do mundo Mas uma pena É que eu só vim saber disso Quando eu me converti E quando eu me converti Ele não estava mais aqui Muitos riam do meu pai E diziam É, seu expedito E o seu filho Meu pai dizia assim Meu filho ainda vai ser muito usado por Deus E as pessoas riam Eu lembro que um dia ele disse Filho Eu quero um presente seu Aí eu falei Pode pedir pai Ele falou Domingo dia dos pais na igreja Eu queria que você fosse comigo Como é que eu ia entrar na Deus e amor Eu não tinha roupa de homem Mas eu fui com meu pai Quando eu cheguei lá Eu não sabia que era homem de um lado E mulher do outro Eu sentei do lado do meu pai, claro Quando eu sentei Os irmãos vieram e falaram assim Irmã, aí não é das irmãs Irmã é do outro lado E meu pai disse Não Esse é meu filho Ele é artista Aí as pessoas começaram a rir Começaram a rir Naquele dia não teve culto Porque todo mundo queria olhar Para o filho do pastor Que era endemoniado Quando terminou Eu queria ir embora Porque eu não aguentava mais ver o meu pai Ser humilhado Que humilhação Eu falei Pai, eu vou embora Ele falou Não filho Nós vamos tomar um lanche Dentro da igreja Eu disse Pai, mas é melhor eu ir embora Ele falou Não Dá o teu braço aqui Me enganchei no braço dele Por onde eu passava com ele Parecia que estava passando um leproso As pessoas iam abrindo E meu pai dizia assim Olha Este É o meu filho Paulo Ele ainda vai pregar a palavra de Deus E ele ainda vai Cantar ao Senhor Vocês ainda vão ouvir falar dele Porque Deus É fiel Uma semana antes De meu pai falecer No hospital Ele chamou um irmão 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 Roberval E disse Irmão Roberval O Senhor Está me chamando Mas eu quero te dizer algo Talvez eu não veja Mas o Deus Que eu sirvo É fiel E ele há De cumprir a promessa Na vida do meu filho Quantos tem promessa de Deus Eu lembro que meu pai Nesse dia falou também Vamos pra casa da sua avó Minha avó assembleana Aquelas do coque Uma gracinha Quando eu cheguei lá Aquele monte de irmãs saindo E eu travesti Uma irmã perguntou Quem eu era E minha avó disse Que eu era o netinho dela Ela disse Queima Jesus A minha avó me chamou Pra cozinha Que eu queria bater na mulher E minha avó disse Pra mim Essa noite Eu estava orando A Deus E Deus disse Que eu não vou morrer Aí eu era muito debochado Falei pra minha mãe Falei Mãe a avó está louca A avó esclerosou Ela disse Que falou com Deus E não vai morrer Não Porque irmão Vou contar uma coisa Eu tinha pavor Desse negócio de Deus Falou Em casa era um tal De Deus falou Daiane Eu acordava E meu pai dizia Deus me falou Que te livrou da morte Eu dizia Coitado Está falando com Deus Ele não está bem Meu pai A minha mãe também falava Eu dizia Meu Deus do céu Vou falar com a minha irmã Porque minha irmã Já é universitária É outro nível Aí fui falar com a minha irmã Eu falei Não Deus falou Eu falei Meu Deus Já contaminaram a minha irmã também Fizeram lavagem Na cabeça dela Aí chegou na casa Da minha avó Minha avó disse Que Deus falou Que ela não ia morrer Eu comecei a rir Falei Mãe Tem que internar A avó Ela esclerosou Ela deu um tapa na mesa E disse Escuta aqui menino Essa noite Eu estava orando Ao Senhor Meu Deus E Ele me disse Que eu não vou morrer Sem antes ver você Pregar a palavra de Deus E cantar Sabe o que eu quero dizer Para você Você não vai morrer Sem antes ver a promessa De Deus se cumprir Na sua vida Ele é Deus forte e poderoso Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel Fiel na terra, no mar E lá no mais alto dos céus Você tem promessa, vá dormir tranquilo Ele cumprirá Ele cumprirá Faça como Pedro Que foi à prisão Para descansar Tinha uma promessa De ficar mais velho E se converter E quem tem promessa E quem tem promessas Antes que se cumpra Não pode morrer Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel Fiel na terra, no mar E lá no mais alto dos céus Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel Fiel na terra, no mar E lá no mais alto dos céus